O governo fechou o ano de 2016 com um déficit de 154 bilhões de reais. O resultado negativo já era esperado, mas ficou abaixo das previsões, que eram de que o governo ficasse com 170 bilhões de reais no vermelho. O resultado primário é a diferença entre receitas e despesas do governo federal sem os juros, e incluir as contas do Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência Social. As transferências por meio da repatriação de receita ajudaram a compensar os gastos. A secretária do Tesouro Nacional declarou que, além disso, a execução das contas por parte do governo foi muito cautelosa. Eu acho que o grande destaque foi para as despesas obrigatórias, 8 bilhões a menor, relativamente ao estimado, e aí vocês vão se lembrar bem que, no caso das discricionárias, nós compusemos uma reserva de recursos que não foram distribuídos num primeiro momento, só foram distribuídos depois que veio, que se concretizou a receita da repatriação e essa reserva fez frente ao cumprimento das despesas discricionárias que estavam previstas para o final do ano, mais especial aí com a diretriz de reduzir o estoque de restos a pagar para o exercício de 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, falou sobre como o governo conseguiu reduzir o déficit. Durante todo o ano, conduzimos de forma rigorosa a execução orçamentária e financeira, o que permitiu o pagamento de despesas de anos anteriores. Esse esforço reduziu em mais de 37,5 bilhões o estoque de restos a pagar da União, o maior volume dos últimos 10 anos. Todo esse trabalho foi fundamental para a reorganização das contas públicas. Meireles também destacou que o teto dos gastos públicos vai ajudar na redução do déficit para os próximos anos. O teto de gastos agora vai permitir ao Brasil voltar gradualmente a produzir superávites primários, gerando a economia necessária para a estabilização e redução da dívida pública federal e a necessária confiança para a retomada do crescimento econômico.